Bom, o que seria então, para começar, uma privatização? Privatização é quando você transforma o público privado, simples assim. Tipo, antigamente a parada era de todo mundo, agora pertence a alguém. E quando pertence a alguém, essa pessoa consegue manipular o objeto para poder tornar ele mais agradável para si próprio.